Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Espero que esteja tudo bem convosco e eu hoje venho vos mostrar como é que eu faço para transformar um look super simples e básico numa coisa que parece que eu tirei, tipo, imenso tempo, que me esforcei imenso e que dá logo outra cara aos looks. Bem, este vídeo foi algo que eu já andava a pensar e a planear fazer, mas por falta de tempo e, portanto, às vezes torna-se complicado conseguir fazer tudo o que esta pequena cabecinha tem idealizado aqui para o canal. E como eu disse há pouco, eu hoje venho partilhar convosco como é que eu faço para transformar um look básico, tipo, calças de gangue e uma camisa, assim, numa coisa mais arranjada e que dá logo outra pinta e que automaticamente as pessoas olham e dizem esta pessoa tem-me boa de estilo. Portanto, eu espero que este vídeo vos seja útil de alguma maneira. Se vocês, por acaso, colocarem em prática estas dicas que eu vos dei, digam-me se vocês, eventualmente, têm outras dicas. Também me digam. E, portanto, sem mais demoras, vamos então começar. O primeiro look é, então, este que eu já comecei por dizer, que são umas calças de gangue e uma camisa. E este é um look super fácil, diria, e um look muito básico que quase toda a gente tem no roupeiro. Só que eu acho que é muito fácil de nós conseguirmos transformar isto em algo muito mais arranjado e sofisticado. Portanto, tanto dá para vocês pegarem nisto e fazerem uma coisa para irem trabalhar ou como para irem para uma reunião ou como para irem, tipo, à escola ou o que seja. Porque são dicas que vocês depois podem mudar pequenas coisas, tipo calçada ou isto que eu fiz e dá logo outra cara. Portanto, uma dica que eu acho que é muito porreira é fazerem uso da... Como é que eu vou explicar? Este truco maravilhoso que é colocar as camisas para dentro das calças. Eu sei, uma grande novidade. Mas a verdade é que eu uso muito no meu dia-a-dia e sem dúvida nenhuma que eu acho que faz uma diferença gigante. Eu gosto de usar estas camisas que são assim um bocadinho mais estruturadas. Esta daqui é da H&M. E eu normalmente deixo a camisa desabituada até mais ou menos à zona onde as minhas calças começam. Que é para ser muito mais fácil quando eu vou enfiá-las dentro das calças. Eu divido e assim, uma parte da camisa vai para um lado e outra vai para o outro. Que é para também não ficar imensos decido, montoado dentro das calças. Porque isso depois nota-se que temos lá a imensa coisa dentro. Portanto, isto é a forma mais fácil que eu encontrei. Fica super giro e dá logo já assim um pequeno ar diferentão. Outra coisa que eu gosto imenso de fazer é de adicionar um blazer. Quem nunca? Vocês já sabem que eu sou um mega fã de blazers e acho que eles dão sempre uma pinta extra a qualquer look. E não só dão uma pinta extra, que dão um ar mais estiloso, como ainda vos colocam aquele de cariz, diria, mais profissional, tipo, mais arranjado, mais formal. Eu acho que isso é espetacular porque acaba por balançar um bocadinho o facto de estarmos de calças de ganga, que por si só já são uma coisa muito descontraída, mas acho que o blazer acaba por cortar um bocadinho aquela parte excessiva de ser uma coisa demasiado relax. Estão a ver? Portanto, acho que este balançar do blazer com as calças de ganga é espetacular. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é colocar a camisa das mangas dobrada juntamente com estes blazers que são assim a 3 quartos, que por acaso a maior parte de todos os meus blazers são com mangas a 3 quartos. Eu acho que dá logo assim uma pinta e fica até a combinar bem com o interior da camisa. Pois, outra coisa que eu acho que são fundamentais são acessórios, acessórios acabam sempre por estilizar um bocadinho tudo aquilo que nós estamos a utilizar e eu confesso que eu antes ou escolhia só usar brincos ou só usar colares ou só usar pulseiras, eu não acabava por misturar muito tudo e hoje em dia finalmente consegui perceber esta arte de conseguir brincar com os acessórios e de facto é uma coisa que eu tenho feito muito, vocês têm visto muito pelo meu Instagram, de certeza, é uma coisa que eu agora uso imenso e pronto, eu optei por manter estes colares que eu já uso sempre e adicionar ou pérolas ou estes colares assim um bocadinho diferentes ou às vezes um daqueles colares que já tem um bocadinho mais de informação acho que também é porreiro, mas eu confesso que a forma como eu mais gosto é de facto esta dos layers. Por último, mas não menos importante, eu optei por uma coisa que se chama conforto. Vocês já sabem, podia ser o meu nome do meio, Newsflash, mas a verdade é que eu gosto muito e opto muitas vezes por calçar o tipo de sapatos que me tragam conforto e isto podem ser tanto loafers, como ténis, como sapatos mais rasos, sandálias, o que for. E neste caso eu optei por uns ténis que são super confortáveis, que são estes da Veja e que eu adoro porque eles são muito confortáveis, mas têm este aspecto mais arrumadinho, tipo mais arranjadinho. Também os meus ainda estão novos, não é? Portanto eles não tinham muita hipótese de ficarem já com um aspecto meio estragado ou relaxado, não é? Mas como os meus têm assim este tom branquinho e beijo, acho que ficam muito bem com este conjunto, mas fácilmente também ficaria de ir com uns loafers ou com umas sandálias de salto baixinho. Portanto eu acho que é daí que depois vocês também podem conjugar diferente consoante a vossa situação. Tipo se eu fosse para a escola ou até mesmo se eu fosse trabalhar e se eu pudesse usar no meu trabalho ténis, eu ia tranquiláceo com este look. Pensando agora para o segundo look, eu confesso que este é um dos meus favoritos e é uma dica que eu gosto muito de utilizar porque é de facto uma coisa muito fácil de fazer. Então este aqui é um típico vestido que eu gosto muito de usar, principalmente no verão, eu confesso que até comprei-me no Brasil, tem uma estampa muito gira, e chama verão, ele respira verão por causa das cores e tudo mais. Só que às vezes é um bocado chato, portanto naquele intermédio, tipo ainda não está 100% frio para começar já a usar as roupas do outono, mas também ainda não está calor, para ainda continuar e muito menos posso ir com um vestido destes, tipo só assim, para trabalho, para escola, para o que for. Então, uma dica que eu acho que é muito correira é vocês adicionarem cintos. Obviamente que isto vai depender muito do corte do vestido, se fica bem ou não, mas no meu caso funcionou super bem, portanto eu adicionei um cinto que tivesse algum tipo de informação, no caso a fivela tinha esta parte metalizada, acho que ficou muito gira, e depois comecei a pôr assim um bocadinho do vestido para cima, e ele ficou ligeiramente mais curto, e depois optei por colocar acessórios. Desta vez coloquei uns brincos, que são assim uns brincos mais chamativos, que era para também, já que eu estava com o decote mais subido, para não colocar nenhum tipo de colar, optei então por colocar uns brincos mais chamativos. Estes aqui até são da coleção da Alice, com a catabaçal, só os brincos já fizeram uma grande diferença no look. E depois optei por juntar mais uma vez um blazer, porque eu acho que fica sempre bem, e deu uma cara completamente diferente ao look, só de conjugar com um blazer também, portanto um vestido de verão conjugado com cinto, uns acessórios giros e um blazer, mudou completamente a pinta do vestido, e nem parece mais aquele vestido que eu comprei na Farm no Rio de Janeiro. Portanto, depois daquilo que eu fiz, foi já que estamos aí quase a entrar para uma estação, usar uns botinhos, mas acho que como ele já tem um bocadinho de salto, este daqui tem até uns pormenores emprateado, acho que conjugou bastante bem também com o pormenor do cinto, e acho que de maneira geral o look ficou muito giro, principalmente porque tirou totalmente aquela cara de vestido de verão, sabem? Como eu conjuguei com os botinhos, que já tem assim uma pinta um bocadinho mais formal, e o blazer, acho que acabou de colocar o conjunto todo, já numa forma muito mais gira, e está aqui uma excelente oportunidade, de como é que vocês podem reaproveitar os vestidos que vocês têm, que compraram no verão e que querem reutilizar agora na minha estação, para ir para a escola, para o trabalho, o que for. Por último, mas não menos importante, venho partilhar então o meu último look, que são umas calças de couro com uma t-shirt, portanto, estas calças de couro, no caso, eu utilizei umas verdes, que era para não colocar mais uma vez umas calças de gangue, mas eu acho que esta é uma dica que lá está, funciona para absolutamente toda as combinações de calças com t-shirt. Portanto, aquilo que eu fiz foi começar por dar mais uma vez uso à nossa dita dica de colocar tudo para dentro das calças, eu sei, muito básico, nada sério, malta, experimentem, porque realmente faz uma grande diferença, deixa logo tudo com uma pinta muito mais estilosa. Depois, optei por usar mais acessórios, no caso, utilizei um relógio, eu ultimamente, eu confesso que eu antes não era muito usar relógios no dia a dia, usava uma vez por outra, quando, enfim, quando achava que tinha de usar, mas ultimamente tenho feito mesmo parte do meu dia a dia usar, eu confesso que a maioria das vezes eu não olho para lá, é só mesmo por uma questão de, enfim, de estética, gosto de ver, obviamente, eu também vejo as horas no relógio, ok, não me julguem, mas confesso que vejo muito mais no telefone, mas realmente gosto muito de ver, acho que o meu pulso fica muito mais arranjadinho. Portanto, eu optei por usar os meus relógios, as minhas pulseiras que eu uso sempre, depois optei por colocar os meus colares todos para fora da t-shirt, que isso era uma coisa que eu antes não fazia, deixava tudo lá escondidinho dentro da t-shirt, agora não, meto para fora, porque acho que fica muito giro e lá está. Eu gosto sempre de optar por estas layers dos colares, portanto, uns mais compridos que outros, mas obviamente vocês também podem optar por aqueles mais chamativos, tipo umas correntes ou algo do género, que eu acho que também fica muito giro. Depois também combinei com os brincos gires e estava espetacular. Por último, a nível de calçado, eu optei por utilizar umas sandálias, que eu confesso têm sido uma das minhas favoritas, desde que eu as comprei, porque elas têm um salto mais pequeno do que o comum, é bastante largo e elas são muito confortáveis. Estas sandálias são ou da pool ou da stradivara, eu não tenho nem certeza, mas acho que são da pool. Este look também ficava muito giro com os ténis, caso vocês quisessem dar assim uma onda mais descontraída. Vocês conseguem dar logo um ar muito mais arranjadinho ao conjunto, só de colocar um sapatinho mais arrumado, de darem os acessórios certos. E às vezes, se vocês ainda querem pôr a coisa assim, elevar um bocadinho mais, basta colocarem um batom mais escuro, ou algo do género, abusarem um bocadinho mais da maquilhagem, arranjarem ainda mais o cabelo. E é isto, malta! Olha, essas foram algumas das dicas que eu encontrei, que eu achei que poderiam ser porreiras para vocês, principalmente, em breve está aí, volta à escola, volta às aulas, eu não sei se vocês irem desse lado. Vão entrar para as aulas novamente, ou se já terminaram. Eu já terminei a faculdade há dois anos, quem iria, malta, para o que foi ontem, que eu ainda estava a entrar na faculdade. Vou-vos dando mais dicas por aqui, de looks, de roupa, de lifestyle, de comida, organização, o que for. Portanto, aquilo que resulta comigo, eu venho, obviamente, partilhar aqui convosco. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Nós voltamos no próximo e é isto, espero que tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!